Eu quero ficar com você, perto de você, perto de você Eu quero viver perto de você, perto de você Então eu decidi, agora é pra valer Não fujo e não quero mais tentar te esquecer Mesmo vivendo aqui, tão longe de você Meu coração dispara só de pensar em te ver Essa distância que divide o nosso olhar Vou te dar saudades, mas eu vou me controlar Quanto mais eu fujo, mas quero ficar com você Perto de você, perto de você Eu quero viver perto de você, perto de você Eu quero viver perto de você, perto de você Eu quero viver perto de você